Sem dinheiro e em fase terminal, ex-global se recusa a ir para o retiro dos artistas. Considerada uma das grandes musas das artes brasileiras, a atriz Norma Bengel ainda pode ser vista na reprise da série Toma Lá Da Cá. Esse foi o último trabalho da atriz. Lá ela interpretou com muito louvor a ex-policial Daisy Couturno. Acontece que em 2013 ela descobriu que estava com câncer no pulmão. Endividada, desempregada e depressiva, ela se recusou a sair da casa onde morava e ir para o retiro dos artistas. Além do câncer, Norma estava depressiva, pois ela tinha acabado de perder a sua esposa, a Sônia. Ela se recusou a fazer a quimioterapia para tratar o câncer e deixou que o câncer fosse a degradando dia após dia. Ela faleceu no dia 9 de outubro de 2013 e no seu velório foram apenas 15 pessoas. A Sônia. A Sônia. A Sônia. A Sônia.